E olha, até esta sexta-feira das 5 horas, a carreta de mamografia do Hospital de Amor de Barretos estará no município de Macambira. Alô, você que está aí em Macambira, oportunidade para a realização de exames gratuitos. A unidade móvel se encontra estacionada na Praça da Feira, no centro da cidade, para o diagnóstico precoce tanto do câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos de idade, como também do câncer do colo do útero por meio da coleta do exame citopatológico para mulheres entre 25 a 64 anos. O atendimento acontece no período da manhã e também no período da tarde, com o objetivo de que sejam concluídos mais de 200 exames. Devido à grande procura, já está previsto o retorno dessa carreta ao município de Macambira para a primeira semana de dezembro, mas enquanto ela estiver aí, aproveita as mulheres então para fazer os seus exames, prevenir o câncer de mama e prevenir também o câncer do colo do útero.